O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicou nesta terça-feira o contato que teve com a CBF e também as possibilidades ventiladas de assumir a seleção brasileira. O italiano teve o contrato renovado com o time espanhol, apesar do ex-presidente afastado da CBF, Edinaldo Rodrigues, ter garantido que ele seria técnico da Amarelinha depois da Copa América. Ele me mostrou muito carinho e interesse para que eu treinasse o Brasil, o que me deixou muito orgulhoso, muito honrado, mas isso dependia da situação que tinha com o Real Madrid, o que era claro para todos. Edinaldo Rodrigues teve a eleição invalidada por um tribunal do Rio de Janeiro e a presidência da entidade foi passada para o interino, que tem a missão de organizar novas eleições. Enquanto isso, a seleção passa por um momento difícil, comandada por Fernando Diniz, também técnico do Fluminense e com compromissos em pauta com as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e a Copa América em junho.